Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu tô em 30 segundinhos para falar um avisozinho bem pequenininho. Se inscrevam no canal, dê like, ative o sininho de notificações, no mais um abraço e gostaria de agradecer a participação do Roteiro da Vida nesse podcast lindo e maravilhoso. O áudio pode estar meio cheado algumas vezes, pode ter algum barulho, sim, mas por favor me perdoe porque eu sou novo na edição. Então, muito obrigado por tudo, se inscrevam no canal, beijos e fui! Já. Fala galera do canal, provavelmente não tem muitos, mas eu quero agradecer a todos que estão aqui para ver esse podcast. Eu estou com um... E o Kai, o Jefferson? Sim, o link do canal dele vai estar na descrição. Ele fala muito sobre animes e a filosofia dentro desses animes. Ele fala de vários conteúdos, essa é a verdade. O canal dele é super interessante, super bacana e hoje eu tenho 14 perguntas para ele. Pode falar agora, só entra. Obrigado, Daniel. Daniel, só para apontar, obrigado pelo convite e a gente é colega, a gente conversa no YouTube faz um bom tempo, no canal lá que eu faço por hobby, mas valeu pela interação, sempre é divertido conversar com você por lá. Obrigado. Já posso começar com as 14 perguntas? Manda ver, manda ver, Daniel. Aí outro dia você faz as 14 para mim também, caso consiga juntar 14. É, 10 perguntas. Eu faço redondo, 10 é mais fácil. É. A primeira pergunta é a seguinte, quem é você? Como indivíduo ou como existência? Bem, assim, eu geralmente começo a sair um pouco das fronteiras básicas da resposta, né? Para mim entender quem eu sou, eu vou ter que entender o que é o mundo, né? Eu vou ter que pensar sobre como eu sou condicionado ao contexto e como esse contexto ele garante a minha fronteira. Tipo, quando eu penso em mim, eu estou pensando numa expressão social, normalmente, né? Uma expressão que está interagindo com linguagem, interagindo com culturas das mais diversas, interagindo com o que a gente entende por percepção consciente do mundo. Então, eu diria que eu posso ser entendido como um reflexo de todo o universo social humano na história. Eu sou uma resposta, entre aspas, uma fronteira definida por milhões de anos ou milhares de anos. E nesse instante, consigo me expressar por causa da composição complexa de todas essas, digamos, influências ou parcelas que compõem o indivíduo. Pode ser assim? É, cara, vou deixar sem palavras. Você consegue responder muito bem. Muito bem mesmo. Você deu a definição do que é o ser e depois deu a definição do que é você, ao mesmo tempo. Isso foi magnífico. Eu vou editar esse negócio. Eu tenho que editar e colocar um parabéns. Valeu, Mestre. Qual é o seu objetivo no YouTube? O meu objetivo no YouTube é... Bom, primeiramente, eu criei o canal por causa que eu queria desenvolver uma técnica mais adequada de escrita, né? Interagindo com pessoas e, enfim, escrevendo para pessoas, porque eu acho que o YouTube é uma coisa muito, digamos, via de mão única, né? Tanto quanto isolada em si mesmo. Então, a ideia seria eu pegar e conseguir fazer um canal colaborativo, onde eu trabalhasse junto com as pessoas, né? Elas lhe davam ideias de contos, temas centrais. E eu escrevia por encomenda. E depois disso, eu vi que não funcionou direito, porque o YouTube não engrena, né? Não tem um diálogo com facilidade. Eu não sou antissocial, então eu não tenho uma grande relação com pessoas em geral, social, social, não sei se tem amigos, né? Nisso ao redor. E eu não consigo ter uma espécie de, posso dizer, grupo, né? Eu não estou vinculado a grupos que me sustentem nesse tipo de interação mais ampla, né? Na sociedade. Então, a ideia inicial era simplesmente essa. Era abranger um pouco da minha treinamento. É um treinamento na escrita. Depois, como também tem várias outras coisas que eu gosto, eu vi que era legal de expressar, né? Por tédio, também por terapia, ou por simplesmente registro. É uma coisa de registro, tanto que é roteiro da vida o nome do canal, porque é um roteirão. É um transcorrer na vida. E daí foi indo, assim. Tipo, uma coisa leva a outra. Eu fui fazendo vários segmentos no canal, fui me divertindo com várias coisas. Não pelos views, não pelo público, mas pela elaboração, pela expressividade do negócio. Acho que tem pessoas que gostam de se expressar pela escrita, tem pessoas que gostam de se expressar pela amizade. Tem pessoas que se expressam no trabalho. Eu acabei me expressando e me libertando um pouco no sentido de registro mesmo. Mas pela voz e pelo vídeo, porque eu vi que gastava menos tempo, dava menos trabalho. E era até mais, sei lá, interessante. Um modo de diálogo mais direto. Se eu fosse fazer, por exemplo, um livro, e para publicar o livro, e no formato que teria que ser aceito pelas editoras, era uma coisa um pouco estranha. Então, é um modo muito mais de reflexão, ao mesmo tempo que construção, eu sigo o mesmo, junto a conteúdos mais diversos e... E personalidade. É, e o objetivo do canal é esse. Eu sei que enrolei um pouco aqui na resposta, mas é mais ou menos isso. Um princípio bem, assim, de... Sei lá. Não, faz uma pergunta explicada, porque muita gente não sabe, como que eu posso dizer, se expressar muito bem... Não é se expressar. É aplicar a sua característica, o que você gosta, para tentar formar uma personalidade. Fazer o que você gosta para modelar você e seu futuro, entre aspas. Eu não sei se alguém entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Qual a definição de... Qual a definição e característica de personalidade? A minha definição de característica e personalidade? Sim. Não é uma pergunta das 14, mas é uma pergunta boa. Não, interessante. Assim, de personalidade, como você pode ver, eu sou uma pessoa, digamos, um tanto quanto reclusa, um tanto quanto mais na minha, mas, ao mesmo tempo, extremamente problemático, no sentido de que eu distorço ou expando demais as coisas. Se vocês verem esse conteúdo do canal, você vê que eu estou debatendo temas sem autoridade, no sentido de ter o critério de base, sem respaldar na herança, na tradição, no pensamento. Eu sou muito livre, ao ponto de ser anárquico. E, aliás, eu sou anárquista. Mas o ponto é... Anárquista tem um ponto bem legal. É, o ponto é... A minha personalidade é uma personalidade muito... Não combativa, mas ela é incômoda. As pessoas se incomodam. Quando eu falo sério, normalmente eu fico no centro comum, pisando em ovos, sabe? Quando você leva as pessoas, assim, na convenção, trabalhando com o cotidiano, com o que está ao redor. Mas de vez em... Porque quando você diz a verdade para algumas pessoas, elas se incomodam com isso. Então, se é outro... Eu posso chamar isso de altruísmo? Altruísmo? Sim. Em que sentido? As pessoas se incomodarem? Sim. Por exemplo, as pessoas se incomodarem e eu tentar reverter o que eu acabei de falar. É uma atitude altruísta? Não, porque altruísmo é um modo de ajudar o outro, né? Você tem uma predisposição a se anular e a querer que o outro esteja no mesmo nível ou superior a você. Que o outro esteja bem, né? Em equilíbrio, saudável, progredindo. Se você visa apenas a complexidade da cultura, tipo, ah, vamos debater. Apenas debater. Aí não tem ganho. Se não tem ganho, não é altruísmo. É um comunitarismo, pode ser assim. Aí, nesse sentido. Se você é uma pessoa comunicativa, é um comunitarismo. Se você é uma pessoa egoísta, que quer lucros e vantagens, você é egoísta, né? Se você usa o outro como um pilar de sustentação, como alguém digno, ou alguém que você tem um sentimento forte, aí seria altruísmo, né? Nesse sentido. Oi, pessoal. Estou aqui no final do vídeo para dar um recadinho... Mais um recadinho para vocês. Me desculpem por isso, mas... Assim, eu sou novo na arte de aprender a edição, editar vídeos, entende? Então, eu quero o apoio de vocês, eu quero likes. Aí vocês dizem, ah, mas assim, foi facinho. Você só pegou, sobrepôs o áudio com algumas imagens, e uma tela infinita de um gif de... Que você pegou no Google, sobre tal assunto, da chuvinha, tal, blá, blá, blá. E sobrepôs. Simplesmente foi isso que você fez. Sim. Mas até eu aprender isso aí demorou muito tempo. Então, assim, no próximo vídeo eu vou fazer algo mais elaborado, vou colocar agora os sons, memes e outras coisas, pra ver se deixa um pouco mais engraçado o assunto que vai ficar pesado daqui pra frente. O assunto vai ficar pesado. É... Nos próximos 20 minutos. E... Na verdade, são mais 40... Não, 50 minutos trazendo. E outros 19 minutos talvez sejam no meu canal. Eu não sei ainda se eu vou postar só no canal dele ou no meu. Na verdade, no meu, talvez eu não poste, mas com certeza eu vou postar no dele, óbvio. E eu quero agradecer muito a ele por ter dado essa atenção, ter vindo nesse podcast. Agradeço de coração mesmo. Muito obrigado por tudo. Eu vou esperar dar uns 10 minutinhos. E vou dar um tempinho pra vocês dar like no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, lembrando todos vocês sobre todas essas etapas, blá, 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 blá. Se inscreva no canal, ouviu, 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 gente. Vou esperar dar 10 minutinhos. Provavelmente já deve ter passado os 10 e eu tô aqui igual a blistão. Mas bora lá, continuando. 10 minutinhos, 10 minutinhos. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Fui!